Fala galera, beleza? Então galera, o vídeo de hoje vai ser top, né Daniel? Isso aí. Aí, hoje a gente vai fazer o vídeo pra vocês, galera. Vai ser só freestyle, beleza? Então a gente vai fazer uns freestyle aqui que a gente já sabe. E a gente vai fazer um altinho, né Daniel? Isso aí. Embaixadinha e vão acrescentando alguns freestyle que o Daniel já inventou. Vamos fazer zerinho. Vamos tentar fazer o zerinho, fazer o freestyle do Ronaldinho Gaúcho, né não, Daniel? Não. E aí? Isso aí. Tá preparado? Tô. Então galera, já deixa muito like nesse vídeo se você ainda não é inscrito. É, se inscreva no nosso canal, hein? E deixa muito like, beleza galera? Então vamos começar, Daniel? Então vamos começar agora, galera. Ó, esse vídeo vai ser muito legal, galera. Freestyle, beleza? Então vem com a gente. Então vambora, vai. Então vambora galera, vamos começar primeiro freestyle. Vai, Daniel. Vamos, vamos. Vamos apresentar. Vai. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Que isso aí? Entendeu? Entendeu, vai. Vai, Daniel. Caldou, vai. Vamos, vamos, ajudou. Vai, Daniel. Mais uma vez aí, galera. Tá escurrigando, ó. Agora foi. Agora o nosso é esse daqui. Esse, ele está exposto. Estou pronto. É, mandou. É, mandou. É, mandou. Sai de ali. É, mandou. Vai, mandou. É, eu. Ó, vou tentar, galera. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai. Agora, galera, vai ser uma sequência de baixadinha, beleza? Boa, Daniel. Boa, Dani. Ok, ok? Boa, vai. Pra eu parar da sua ponta. Boa, Dani. Boa, Dani. Boa, Dani. Boa, Dani. Goa, Dani. Boa, Dani. Boa, Dani. Boa, Dani. Boa, Dani. E aí, Daniel, agora vamos mandar a lambreça para a galera, manda aquela lambreça esperta, Daniel. Vai, vamos mandar aí minha lambreça, vai. E aí, vai, vai. E aí, perfeito, perfeito, a lambreça, vai. Vamos, 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 mais uma semelhante aqui embaixo, já, já. Vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Boa, Daniel. Beleza? Vai, 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 vai. Boa, Daniel. Boa, boa, boa. Vamos pegar a bunda aqui, eu vou fazer o que vai fazer. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Bom, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe lá que inscreva no canal, galera. Valeu!